Oi galera, tudo bem com você? E hoje eu estou aqui com o Arthur, e pra quem não sabe, Arthur, ele logo logo vai ter um canal, explica aí o que você vai fazer. Tem um canal que eu ensino a Libras, ela vai me ajudar, olha, quem tem interesse pra aprender Libras, você vai pro shopping aí, tem uma pessoa que trabalha que é surdo, é lá no Whippen, lá no Max, lá no, lá no, né, no Açaí, é todo, todo lugar. Como é que vai se comunicar? É, tipo, falando, aí eu vou ensinar vocês, mais ou menos, né, ensinar tudo de Libras pra vocês. Pra vocês, é, aí pra vocês terem mais interesses, conversar mais com eles, né, pra vocês já pegar aquele jeito, né, de falar com eles, né, porque você, se você falar com a boca, né, ele não vai escutar, porque ele não fala e nem escuta. Aí você já vai pegar aquele jeito de aprender com a gente, né, com o Libras. Agora, o bom Arthur, que os pais dele são surdos, e ele é o Whippen, ele tem um irmãozinho dele, pequeno, um ano? É, um ano. Um ano, e é o Whippen, então, ele aprendeu a Libras no dia a dia com contato com seus pais, então há uma comunicação. E ele tá com essa ideia de abrir um canal, só explicando Libras com as pessoas, não é? Também com brincadeiras de Libras, desafio de Libras, se vocês quiserem comentar o que eu faço também, né, desafio, brincadeira, lá no canal, né, quando eu fizer, né, também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos torcer, ó, vamos pensar numa bem legal pro teu canal. É. E vamos já esperar, e pra começar hoje, claro que eu vou aproveitar, né, que eu estou aqui com o Arthur, peguei umas palavras aqui pra gente aprender Libras, certo? Só que, Arthur, é interessante que Libras é o seguinte, pra cada região é um jeito, é diferente, né, muda. É, cada região eles farão, tipo, os sinais são diferentes, alguns sinais, né. Gente, quem nasce aqui na cidade já fala um pouquinho mais da cidade, mas quem, tipo, quem nasceu num sítio já fala, tipo, diferente, quem nasceu num lugar distante, tipo, em São Paulo já fala um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Certo, não vai mudar muita coisa, não. É, então, pessoal, como a gente é aqui de Juazeiro do Norte, a gente, por exemplo, se você encontrar um surdo aqui em Juazeiro, se você é aqui de Juazeiro do Norte, tem os supermercados aqui, e eu pedi pra ele fazer o sinal pra vocês, ensinar vocês, e eu vou aprender também, claro, né. Ai, eu tive uma ideia aqui, eles podem começar a comentar no seu canal o nome do meu canal. Pronto, tipo, convida aí o pessoal, fale aí pra eles. Ó, tem sugestão do meu canal, sugestões do nome do meu canal, tá, bem criativas, bem bonitas, que, com certeza, uma vai ser escolhida de vocês, vocês vão ter muita sorte. E vai saber muita coisa também do dia a dia com você, com seus pais, né, como é que você vive com eles, né, é muito bom, eu tenho curiosidade de saber, assim, como é que você tá com seus pais e tudo. Então, vamos lá, que é só pra não perder tempo, fiz um rascunho aqui, tá, você vai fazer calmamente pras pessoas. Então, assim, supermercado, que, açaí, deixa a mão, assim, ó, pega a mão aqui, vai abrindo devagar, devagarinho, quando você chegar aqui, você já abre toda. Certo, não vai. Aí faz assim, ó, açaí. Faz mais uma vez. Açaí. Ok, açaí, eu faço minhas compras lá, e quem que trabalha lá no açaí? Meu pai. Vamos, vamos já dar o sinal de uma frase. Maxi. Maxi atacado, né, quem já não vai no Maxi atacado, eu faço compras também, aí quem trabalha lá? Minha mãe. Tá vendo? Então, existe inclusão no Maxi e no açaí também, existe inclusão, porque os pais dele trabalham lá no Maxi e no açaí. Então, sinal de Maxi. Maxi. Assim? Maxi. Só pega um dedinho. Porque isso aqui é um X, né, no alfabeto, né, ó, X. É porque no Maxi tem dois X, então, eles não precisam despegar, não deu o sinal do Maxi. Pronto, Maxi, prático. É, IP. Quem trabalha lá no IP é quem é? Seu tio. Meu tio. E é suído também. Vamos lá. IP. IP. Bate aqui, bate aqui. Ok, sem problema, IP é bom preço. É, shopping. Quem não vai pro shopping, né, você vai pro shopping? Olha, esse dedinho tão interessantinho, você pega a outra mão e faz assim, pronto. Tem pessoa que faz assim e assim, eu já faço assim, às vezes assim, às vezes eu faço de vários jeitos também. Então, vamos fazer isso aqui. Olha, choca. Então, se alguém fizer assim, não está errado também não, você vai entender. É, você vai entender, os surdos não entenderam, e vocês não se preocupem, então, vamos lá. Ok, então vamos umas frases, tá bom? Meu pai trabalha no açaí. Estamos comigo. Meu pai trabalha no açaí. A gente tem, é. Então, a gente tem. Açaí. Minha mãe trabalha no máximo. Minha mãe trabalha no máximo. Meu tio trabalha no iberê. Meu tio trabalha no iberê. Ah, então o sinal de tio é esse aqui? É. Sinal de tio. Que é meu pai. Que é o pai de Felipe. É, meu primo. Que é o primo. Ah, shopping. Eu gosto de passear no shopping com meu primo e assistir filmes no cinema. Quem está gravando é o primo, viu? Felipe, dá um oi, ó. Então, lá. Eu gosto de passear no shopping. Vamos fazer com calma. Eu gosto de passear no shopping. É, com meu primo e assistir filmes no cinema. Com meu primo e assistir filmes lá no shopping. Então, vamos lá de novo? Eu gosto de passear no shopping. Eu gosto de passear no shopping. É, com meu primo. Com meu primo. E assistir filmes no cinema. Ó, pode ser ver também. Tá, ver, né? Ver filmes lá no shopping. É, cinema. Cine, assim é sinal de cinema. Aqui é filme cinema. Ah, sério? Vai com a mão aberta. É, assim. Frio e cinema. Pega assim como assim. Ok. Aí, primo, sinal de primeira isso aqui. É. Parece um ponto de trabalho, né? Isso aqui, trabalho é da mão aberta. Aí, em cima, é assim. Tem que fazer o que faz isso. É a mesma coisa? Ah, é a mesma coisa. Primo. Então, e tio é assim. Gente, olha, todas as coisas que a gente aprendeu hoje. Olha, a sua, muito legal, minha gente. Vamos fazer um... Eu tô logo assim curiosa pra ver seu canal, o nome pro seu canal. E obrigada por você estar no meu vídeo hoje aqui, tá bom? Aham. Então, deixa já, galera, dá o like. Comenta. Dá muito like. Muito, muito. Comenta o nome do meu canal e se inscreve nesse canal, que eu tô torcendo pra ela ganhar logo uma placa, que ela dá uns 5 mil inscritos. Se inscreve logo. Vai lá. Não perde seu tempo. Vai lá. Ela também tá fazendo muitas coisas. Muitas coisas legais. Então, se inscreve logo e dá seu joinha. Valeu, galera. Um beijo. Vamos lá. Tchau. Tchau.